Você tem que ser viciado em ganhar. Você tem que cruzar a linha na vida, se realmente quer e não tem muito dinheiro e não nasceu rico. Você tem que cruzar a linha, você tem que ir onde ninguém quer ir. Você tem que trabalhar nos horários em que ninguém quer trabalhar. Você tem que dedicar 18 horas por dia algumas vezes. As pessoas sempre dizem, você tem que amar o trabalho. Você tem que amar o que faz. Você não tem que amar o que faz, você tem que ficar viciado no que faz. Você tem que ir além do que o cara medíocre ao seu lado. As pessoas que se interessam só fazem algo quando é conveniente. Quando você está comprometido em produzir resultados, não há qualquer desculpa. Você encontra tempo, você constrói tempo, você se torna disciplinado, você forma hábitos e os avanços seguem a cada passo. Você tem que ser obcecado, você tem que ser obcecado, você tem que ser obcecado, você tem que ser viciado, você tem que ser disciplinado. A chave é você. Todo o resto está esperando por outros fazerem as coisas para você. Pare de procurar ajuda de outras pessoas. Começa e termina com você. Não importo o que ninguém diga. Eu sou tão obcecado. Que se for necessário, estou disposto a deixar o mundo todo. Pensar que estou louco. Eu não me importo. Se eu estou errado, que seja. Mas eu vou persistir nisso até o final. Obcecado. Em obter. Aquele objetivo. Se você pensa em algo em que não consegue parar de pensar. É isso que você vai conquistar. Quando você se torna tão focado em algo. Que não consegue parar de pensar. E você incrivelmente, apaixonadamente ou obsessivamente focou no que você quer. E você se dispõe a colocar muita ação. E você continua lutando até chegar lá. Ou se espelhar em alguém. Você realmente vai ter uma extraordinária vida. Em seus próprios termos. Meu comprometimento com a minha obsessão é tão grandioso. Que estou disposto. A ficar. Do meu próprio lado. A quem? A quem? A quem? Tchau, tchau.